Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Anderson, estrategista em cibersegurança pessoal, e hoje eu vou revelar mais de 10, na verdade, para ser mais preciso, 15 recursos escondidos no seu Android e que coletam muitos, mas muitos dados dentro do seu Android sobre você, sobre suas atividades e de forma bem sorrateira. Sem que você perceba. Lembrando que alguns desses recursos podem não estar disponíveis ou podem estar inacessíveis no seu aparelho, porque vai depender da versão do Android que você está usando, do modelo, do fabricante, do smartphone, enfim. Então, pode ser que você não encontre esse recurso, infelizmente. Alguns fabricantes escondem de vez mesmo, ou eles estão em um caminho diferente. Então, você vai ter que seguir um outro caminho, vai ter que procurar mais a fundo nas configurações para poder encontrá-los. Tenha um pouco de paciência e procure. Então, vem comigo, que eu vou mostrar aqui na tela do meu smartphone, então esse vídeo aqui será prático. Eu vou mostrar na tela, aqui na prática, como desativar cada um desses recursos. Então, você poderá sair deste vídeo com tudo isso desativado. Tá valendo? Vamos lá. E eu vou começar com os recursos do serviço de localização. Primeira coisa, desativar o serviço de localização no seu Android. É bem óbvio, né? Ele fica ali em cima, no topo. Ele não fica escondido, muito pelo contrário. A partir do Android 10 ou 12, ele aparece como um botão ali na barra de acesso rápido, no topo do seu aparelho. Basta você deslizar o dedo lá no topo da tela. Pronto. Nenhum app vai ficar rastreando a sua localização em tempo real. Certo? Hum, será mesmo? Vamos ver. Se você manter o dedo pressionado sobre este botão, localização, você é direcionado direto aqui para as configurações, na configuração relacionada à permissão de localização, que realmente está desativada. Você pode desativá-la direto lá no menu de acesso rápido, nas versões mais recentes do Android. E muitos usuários param por aqui. Só desativam a localização e pronto. Acha que está tudo certo. Acabou, né? Só que não é bem assim. Se você observar, o próprio Android, o próprio sistema aqui, ele ainda dá uma dica aqui embaixo de que a sua localização ainda pode ser determinada. Mas como assim, Anderson? Sim, pois é. É bem aqui que está a pegadinha que eu comentei. Alguns recursos ocultos que pouca gente se atenta. Recursos do serviço de localização. E ao tocar nele, você acaba de entrar na toca do coelho. Ou, quer dizer, na toca da Google. Todas essas opções que você está vendo aqui, são uma forma diferente de coletar, registrar, armazenar e analisar onde o seu smartphone, onde você sempre esteve. Dentro ou fora de casa. Onde quer que você vá. Bom, como eu sou bem ortodoxo, eu desativo absolutamente tudo. A começar com o alerta de terremoto. É o primeiro recurso aqui que você vai desativar. A não ser que você viva em um país com atividades sísmicas, Japão, etc. Você pode desativar isso aqui. Logo abaixo, esse Google compartilhamento de local já está desativado. Assim que você desativa a localização, então menos mal. Mas ainda tem essa porcaria aqui, ó, de linha do tempo. Meu Deus, segundo recurso aí, né? Que antes era chamado de histórico de localização. E, pra deixar menos evidente, eles resolveram mudar pra esse nome bonitinho aí. Linha do tempo. Que nada mais é do que, literalmente, salvar todos os seus trajetos automaticamente em um mapa. Ou seja, ele constrói um mapa de onde você esteve nos últimos anos, nos últimos meses. Enfim, enquanto esta porcaria, dessa opção aqui, este recurso, estava ativado. E, neste caso, você tem que ir até a sua conta Google e desativar o histórico de localização. E, é claro, se você cadastrou uma conta Google no seu aparelho, como é este caso aqui, deste aparelho, um aparelho de teste, porque dá pra você usar o seu Android normalmente. Sem nenhum problema. Você tem que precisar logar em uma conta Google. E, dessa forma, tais atividades, todo esse rastreio, não é associado a você, a sua conta. Ou seja, a Google pode até conseguir te rastrear, mas não saberá que é você. E essa e várias outras estratégias eu compartilho lá no meu treinamento avançado de proteção de dados para Android, lá dentro do SVD. que não tem nenhuma turma aberta no momento, mas você pode ser avisado se inscrevendo gratuitamente no primeiro link aqui na descrição. Beleza? Bom, seguindo aqui, até o serviço de emergência, eu desativei, como você pode ver, que você pode manter caso você faça viagens longas e imprevisíveis. Mas não se preocupe, porque tem um serviço de localização básico que usa a rede de telefonia da sua operadora para te encontrar em caso de emergência aí, que vai funcionar numa boa e esse dado não é compartilhado com a Google, com os servidores da Google e seus parceiros. E olha isso aqui. Busca por Wi-Fi, mais um recurso abusivo, e busca por Bluetooth, justamente as formas alternativas de determinar a sua localização e de forma ainda mais precisa que o GPS, mesmo quando a localização está desativada. Isso que é importante frisar. Então não adianta você desativar apenas a localização. Você tem que vir aqui, nestes recursos em cada um, e desativar todos eles, para que isso seja efetivo. Bom, e agora? Só agora você pode considerar que desativou completamente o rastreio da sua localização no seu Android. Certo? Infelizmente, ainda não. Você ainda precisa desativar os recursos de controles de atividades. Só que calma, espera aqui em um outro menu. Daqui a pouco a gente chega lá. Lembrando que ainda assim, depois de tudo isso que você fez aqui, ainda é possível saber a sua localização aproximada, através do quê? Do seu endereço de IP. Ele não revela o endereço da sua casa, da sua residência, mas ele revela o endereço do seu provedor. E o seu provedor está bem longe da sua casa, né? E para ocultar o seu endereço de IP, acho que você já deve imaginar qual a solução. É só usando uma VPN. E seguindo aqui, vamos lá. Ainda tem muitos recursos para você desativar aí hoje, ainda nesse vídeo. Então, você vai lá para recurso de preferências de rede. Você vai em rede e internet. Lembrando que esse caminho pode mudar, a depender da versão do seu Android. E depois, em internet, você encontra algumas opções adicionais. E aqui na opção preferências de rede, toca nela. Perceba que ao restringir a sua localização, lá no início, você já desativou o recurso abusivo de ativar Wi-Fi automaticamente. E se você se conectou a essa rede uma vez, só que agora ela foi invadida, ou ela está sendo monitorada por indivíduos mal intencionados. Quando você passar por este local novamente, seu aparelho irá se conectar automaticamente a essa rede, que já não é mais confiável. Portanto, é melhor mesmo essa coisa aqui estar desativada. É um recurso conveniente? É. Mas nada seguro e muito menos privado. E o mesmo vale para este outro recurso aqui, notificar quando houver redes públicas, que certamente deve ficar, deve ser mantido desativado. Porque, primeiro, não é nem prudente se conectar a redes públicas, do ponto de vista de segurança. E dois, do ponto de vista de privacidade, se alguém estiver vigiando ou controlando esses pontos de Wi-Fi, ele pode abusar deste recurso para te rastrear. Para ver por quais redes Wi-Fi você está passando, para saber seus hábitos, onde você costuma andar, frequentar. Saiba que os atacantes, os criminosos, só esperam por uma brecha sua, uma oportunidade que você dará a eles para te atacar, para explorar você. Então, por mais que você acredite que você não é uma pessoa tão importante, pode ser que eles acham, que eles considerem que você é, sim, importante. Talvez você seja mais importante do que você acredita. E voltando, na tela anterior, você encontra outro recurso chamado Redes Salvas. Eu recomendo que você remova dessa lista de redes que você encontra aqui, neste recurso, só você tocar nele, que você vai ver todas as redes que você já acessou. Você vai remover todas que você já não acessa mais, ou que você nem se recorda. Então, vem aqui e remova e deixe apenas aquelas que você irá acessar, que você acessa com mais frequência. Veja que aqui já acumulam seis delas. Então, eu vou literalmente deletar tudo e deixar apenas a rede que eu mais acesso aqui. E você precisa fazer o mesmo aí, beleza? Agora vem os recursos de privacidade na tela de bloqueio. Haha! Aqui tem mais alguns recursos que eu tenho certeza que você nem deve ter visto. São mais recursos que trazem mais conveniência, mas que podem ser explorados para coletar informações confidenciais suas na tela de bloqueio. Indo mais uma vez em configurações, mas agora no menu tela, bem aqui, tem a opção de tela de bloqueio. Toca nela aí e veja que tem aqui uma opção de privacidade da tela de bloqueio que você pode ajustar. E se você tocar nela, aparecem três opções. E eu posso apostar que é a primeira que deve estar marcada aí, que é a opção ver todo o conteúdo das notificações. Aí, de repente, na tela de bloqueio, pipoca uma mensagem lá do grupo de funcionários da empresa, bem na frente do seu chefe. Ou então, você está lá na sala de embarque e eis que surge a notificação do seu voo, o horário, qual o número do voo, ou então o número de telefone da sua esposa te ligando, ou te mandando uma mensagem, bem na frente de um estranho. E aí, você que vive no Brasil, sabe como é a questão da segurança, você não acha isso um tanto perigoso? Bom, se sim, se você se preocupa com tais informações confidenciais aparecendo ali na sua tela de bloqueio para qualquer estranho, então, ou você marca a segunda opção, mostrar conteúdo, só quando o aparelho for desbloqueado, ou se você for ortodoxo, como eu, não mostrar notificações. Você vai marcar ela, e aí, na sua tela de bloqueio, não aparecerá nenhuma notificação. Ou seja, você estará eliminando diversos vetores de ataque contra a sua privacidade e também contra a sua segurança. E logo aqui embaixo, tem as opções de mostrar carteira e mostrar controles do dispositivo. Ou seja, são só mais vetores de ataque, com informações aparecendo ali na tela de bloqueio. Então, desative tudo, se você quiser manter esses dados livres dos olhares de estranhos. Voltando lá para as configurações, só que agora no menu notificações, procure ele aí, toca aqui nele, e descendo a tela, você encontra mais uma opção de privacidade. Mais uma que eu tenho certeza que você nem faz ideia. E aqui tem várias opções, mas perceba que a opção notificações confidenciais já está desativada por conta lá das configurações que fizemos anteriormente na tela de bloqueio. E a opção de notificações da tela de bloqueio aparece aqui de novo, mas na opção que já escolhemos anteriormente. Então, você pode configurar também aquele recurso lá da tela de bloqueio aqui no menu notificações. Ainda assim, permanece a opção de notificações do app e do dispositivo. Então, é mais um recurso que controla quais apps podem ler suas notificações. Ou seja, ler suas mensagens do WhatsApp, Telegram, Instagram, Tinder, enfim, o que quer que seja, que aparecerem ali nas notificações. Esses aplicativos aqui podem ler todas as suas notificações. E se você tiver sorte, vai aparecer aqui agora, apenas a Launcher é que terá essa permissão de ler as suas notificações. Launcher nada mais é do que a interface do sistema. É onde aparecem os aplicativos, tudo que aparece para você na tela, quem controla, quem disponibiliza para você, é a Launcher. Porém, na maioria dos casos, você verá uma lista com vários apps, seja do fabricante, de terceiros, da Google, enfim, um monte de aplicativos, sem necessidade nenhuma, lendo, tendo acesso a essa permissão para ler todas as suas notificações. As notificações que você recebe de qualquer aplicativo. Bom, se você acha isso um tanto absurdo, quanto eu acho, é só tocar neste botão ao lado de cada app e desativar essa coisa. Impedir que esses aplicativos possam ler as suas notificações. Ou você pode customizar também, vindo aqui, e permitir apenas permissões não confidenciais, como alarme, notificação de alarme, notificação de lojas de aplicativos, quando está baixando ali, atualizando o aplicativo, isso não é confidencial, né? Aquela barrinha lá, carregando, baixando a aplicação. E por aí vai. Que foi justamente o que eu fiz aqui neste aparelho. E claro, eu não confio nem um pouco nessa Launcher aqui da Motorola, mas eu também não consigo removê-la, sem quebrar alguns recursos do sistema. Então, neste caso, neste aparelho em específico, eu não consigo remover essa Launcher e substituí-la por uma alternativa de código aberto, porque o fabricante não me permite aqui neste aparelho. Mas não tem problema, porque eu restringe o máximo que eu posso de permissões para a Launcher, e ainda bloqueio o acesso dela à internet, usando um firewall de rede. E é assim como eu e meus alunos lidam com essa coisa. E é a base do método CMS, lá do treinamento de smartphones no SVD. Bora lá? Mais um recurso para você desativar aí, e que pouca gente sabe, e que talvez você nem tenha descoberta aí no seu aparelho, que é o acesso especial à apps. Este aqui tem uma aula dedicada lá dentro do SVD, e eu já comentei aqui sobre permissões desse sistema. Também chamadas de permissões perigosas. Mas no Android, tem um outro conjunto de permissões ainda mais intrusivos. E adivinha que ele fica bem escondidinho. Mas você consegue encontrá-lo agora, no menu principal, apps. Então volta lá nas configurações, vai no menu apps ou aplicativos, e lá no final, vai deslizando o dedo aí na tela, na última opção, aqui está ele. Acesso especial a apps. E tocando nele, você verá uma lista enorme de permissões especiais. E aqui eu não vou me adentrar uma a uma, porque envolve uma análise um pouco mais criteriosa, já que essas são permissões, em sua maioria, concedidas a apps de sistema, pré-instalados pelo fabricante. Mas já te adianto, você está nesse vídeo, quero entregar o ouro aqui para você. Você pode restringir sem medo. Qualquer app, aqui na permissão de acesso ao uso do sistema, e acesso a dados irrescritos, permissões terríveis. Pode restringir tudo sem dó. E outras permissões bizarras aqui, como mudar configurações do sistema, e controle de Wi-Fi, por exemplo. Controlar o seu Wi-Fi. Dá sim para restringir muita coisa aqui. Inclusive, apps de sistema. Enfim, é muita coisa para explicar aqui, então acho que vale um vídeo específico sobre isso no futuro. E para fechar, alguns recursos escondidos, lá na opção de mais configurações de privacidade. Lá na aba privacidade. Aqui um combo de coisas escondidas dentro do menu privacidade. Que é bem provável que você já tenha passado por lá. Mas não viu a opção mais configurações de privacidade. Então toca nela aí, que fica bem lá embaixo. Então desliza o dedo aí, sem nenhum destaque dado pela Google. E aqui tem várias opções. Só que as que vão aparecer para você, são essas aqui. Conteúdo do app. Olha só, este recurso aqui, ele permite que apps enviem conteúdo ao sistema Android. Olha, eu não sei que conteúdo é esse, mas eu suponho que seja uma forma de aplicativos compartilharem conteúdos com a Google sem precisar, digamos, se conectar à internet. Que tal enviar isso direto pelo sistema? Talvez seja uma forma discreta de burlar o meu app de firewall? Será? I don't know. Na dúvida, eu sempre deixo isso aqui desativado e recomendo que você faça o mesmo. Desative isso aí. E mais abaixo, controle de atividades. E esse aqui também é terrível. Por que é terrível? Porque este é o recurso que ainda permite que a Google rastreie você, mesmo desativando todos aqueles recursos lá de serviços de localização. E mais uma vez, isso só aparece se você tem uma conta Google aí. Então, toca nele e você será direcionado para a página de configurações de privacidade da Google. E aqui, numa tacada só, você irá bloquear todas as atividades na web e de apps de serem coletadas e enviadas para servidores da Google. Aqui você vai matar aquela condição da Google continuar coletando dados sobre a sua localização. Aqui você pode desativar tudo. Até histórico de vídeos assistidos no YouTube. Tem aqui uma opção aqui embaixo, como você pode ver. Enfim, e é só desativar este recurso atividades na web que de fato você impedirá a Google de rastrear a sua localização. Ufa, né? Voltando no menu, na tela anterior, mais configurações de privacidade, tem aqui a opção de anúncios. Olha só, ela não fica ali destacada para o usuário ver de primeira ali no menu privacidade, no menu principal. Não, ela tem que ficar bem escondidinha lá nas profundezas das configurações. Mas não tem problema. Você que está aqui, revelei tudo isso para você. E agora, então, você vai em privacidade de anúncios dentro da opção anúncios e aí você consegue desativar todos esses mecanismos de anúncios direcionados a você. Então, vai aqui e desative todos eles como eu fiz aqui. E por fim, voltando mais uma vez, aqui no menu uso e diagnóstico. Então, esse é o último recurso aqui da lista e é a boa e velha telemetria, ou seja, a coleta de um conjunto vasto de atividades que você realiza dentro do seu Android e é enviado diretamente para servidores da Google que analisa para compor um perfil único e exclusivo sobre você e, é claro, vender para os parceiros da Google, para terceiros que você nem sabe quem são. Eles dizem que é para melhoria contínua do software, mas, cá entre nós, já tem muita gente fazendo isso, né? Você não precisa ser mais um. Então, desative isso aí. Na verdade, você já deveria ter desativado isso assim que ligou o seu aparelho pela primeira vez, lá na tela de boas-vindas. você já poderia ter desativado muitas dessas coisas aqui. Enfim, nunca é tarde, né? Bom, aqui eu listei os 15 recursos escondidos no seu Android que te rastreiam e comprometem a sua privacidade dentro do seu smartphone. E se você chegou até aqui, é porque este conteúdo foi valioso para você. Então, deixa aqui seu like, é o mínimo que você pode fazer para que eu saiba disso. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque só assim é que você vai continuar recebendo esses conteúdos aqui na sua timeline. Claro, ainda ficou muita coisa de fora. Lá no meu treinamento, eu ensino basicamente a como fazer uma limpa, que é literalmente identificar cada recurso intrusivo dentro do seu Android e neutralizar todos eles. Mas, só com estes aqui, eu te garanto, você estará muito, muito mais privado agora do que antes de assistir esse vídeo. E antes de ir, eu vou deixar você com mais dois outros vídeos aqui, muito interessantes. Este aqui são os cinco aplicativos indispensáveis para a sua privacidade e este aqui são sete aplicativos intrusivos que você deve remover agora do seu Android. Então, clica aqui agora antes que o vídeo se encerre. 3, 2, 1, acabou.